Recuperamos o Ribamar, que estava no G4, treinava uma hora da tarde, botamos de volta no profissional, no time de cima. Quem estava jogando era o Thiago Reis, mas a bola bateu e voltava. O Vanderlei queria um centroavante para segurar a bola. O Thiago foi uma eterna promessa, bom menino. E nós tínhamos o Marco Júnior, se eu não me engano, no meio campo. E o meio campo estava composto, porque tinha um jogador que jogava pra cacete e ninguém falava nele que era o Raul. A zaga ficava tranquila. Felipe Basto, Raul, esse Richard, aí vinha Rossi, Marrone e o Ribamar. Não, o Thiago, o Tales Magno, quando acertou o time lá pelo lado esquerdo. Porra, aí começamos a jogar, cara. Aí jogamos, foi pra cacete. E teve um período que o Vaz chegou a flertar com o Libertadores, depois o time deu uma rodinha. Porra, mas fica uma... Depois daquela vitória do Inter, estava bem próximo no Berarino. Bem próximo, bem próximo. Fizemos grandes jogos contra o Grêmio, dominamos. Foi um roubo a toda a prova. Inventaram uma falta que o Rossi bem fez. Foi o Pikachu. Exatamente. O Pikachu estava nesse... Não, o Pikachu, lógico. O Vanderlei fazia pra direita com o Pikachu e Rossi. Se o Rossi ficasse, o Pikachu ia. Porque o Rossi tinha um problema de um cansaço, cara. Dava uma fadiga nele. Eu acho que meio de cabeça aquilo. Aí, um minuto depois, ele estava dando tiro de novo, correndo. E o engraçado dele é quando ele ia marcar aquilo e fazia aquilo assim. Vem, 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 vem. Aquilo era muito engraçado. Fazia isso. Passava a mão no jogador. Você falou do Rossi. Hoje, por coincidência, estava conversando com uma pessoa. E me falaram que o Rossi, assim... Ele não era pessoa de tão fácil convívio dentro do clube, não. Zero de problema comigo. Depois, eu com o Palmeiras fui jogar contra o Bahia. Cara, acabou o primeiro tempo. Ele tirou a camisa, veio na minha direção. Cabelinho branco, muito obrigado por tudo. Assim, é muito bonito, não é isso aí? Não tem preço. Eu não tive nenhum problema. Aí, teve um fator fundamental. O Vasco, quando começou a andar no Brasileiro, teve uma parada do campeonato. Alguma coisa que parou dez dias. Aí, nós levamos o time para Foz do Iguaçu. E ficamos sete dias em Foz. Treinando de manhã e de tarde. Alimentando. Cara, aquilo foi perfeito. Recuperamos vários jogadores. Tinha muitos jogadores machucados quando eu cheguei. Todo mundo ficou à disposição do Vanderlei. Não tivemos lesão. O time... E a partida memorável foi a do Flamengo, a última partida do ano. Que nós jogamos muito mais que o Flamengo. Aí, aconteceu uma falha do Danilo, no lateral esquerdo, que não marcou. Aí, o Rafinha, né? Não lembro agora. Esse que foi da seleção. Ah, o Rafinha está no direitinho. Aí, ele chuta, bate em alguém e entra. Até no Danilo mesmo. Que não marcou o lado de fora da barreira. Aí, pô, aquilo não foi legal. Aí, veio o segundo tempo, o Flamengo virou. Aí, pô, viramos de novo. Empatamos de novo. Aí, o Flamengo fez mais um gol. Aí, a gente jogou muito mais, cara. Aí, eu lembro do Vanderlei. Chamou o Ribamar. Faltavam uns... Oito minutos. Ribamar, vem cá. Cai em cima... Rodrigo cai, ó. Zagueiro? É. Cai em cima dele. Mas eu quero que você caia em cima dele de porrada. Escuta o que esse velho está te falando. Eu conheço o jogador. Entra duro nele. Vai dar você. Não deu outra. Entrou a primeira, entrou a segunda. Aí, ele ficou absoluto no ataque. Aí, tivemos muita sorte. Porque a bola rodou, cruzaram, ele entrou de cabeça. Quatro a quatro. Quatro a quatro. Eu dei um tapa na cabeça do Gandula. Minha nossa. Uma das piores coisas que eu fiz na vida, rapaz. Me deu um arrependimento. Tava quatro a três. E o Gandula pegava a bola, pensava jogar e deixava no chão. E ele estava ali perto de mim, no banco. Eu em pé. Gente ali, né. Aí, quando ele fez isso, eu cheguei por trás. Dá essa bola! Mas pegou aqui, rapaz. Só tinha um cara que viu. Adivinha quem viu? Quem viu? O delegado do jogo. Aí, ele veio em mim, rapaz. Ele veio baixinho, olhou. Melo, você está certo. Mas não perde o controle. Não vou falar nada. A não ser que a televisão cobre isso. Eu falei, é tranquilo. Não cobrou? Depois, o menino era filho de um amigo do Carlos Germano. Nossa! Mas ele pedia 300 mil desculpas ao menino lá. Mas faz parte do jogo. O jogo, para ser campeão, tem que brigar, né? Eu sei que ele fez o tempo, né? Mas ele fez o tempo, né?